Amora, minha filha, você poderia descer daí? Ela tá tentando pegar aqueles passarinhos, gente. Amora, minha filha, desce daí, é perigoso. Desce, minha filha. É perigoso você cair, hein, minha filhinha? Desce, Amora. Gente, o que fazer com o bicho quando é temoso? Hein? Olha lá. Tá um lindo passarinho ali, olha lá, ela. Ela acha que ela pode, gente, ficar lá. Ela acha, gente, olha, deixa eu ver que o passarinho voou. Olha só onde que ela tá, ó. Lá em cima da árvore. Aqui a outra aqui, ó. Angu, Angu Leverani. Oi, gente, errada, meu Deus. Ih, Marcelinha meou lá dentro, deixa eu ir. Tá ela lá, gente, no topo da árvore. Lá o passarinho dá uma acertada no quengo dela lá. Entendeu? Ou ela cair aqui no meio da estrada pra se machucar. Porque eu vou te falar, hein. O bicho não é santo não, hein. Olha lá, gente. Olha lá, agora é outra. Olha, ó. Jeruzangu. Ó. Ela tá lá, na ponta desse galho aí, ó. É, Johanna. Johanna ali no chão, que não pode ficar. Hoje tá o dia, eles estão atentadinhos, bichinho, hoje, hein. De manhã cedo, assim, eles acham que subindo nas árvores vão pegar os passarinhos. Ai, ai, hein. Né? Esse é algum macaco por acaso? Esqueceu que gato... É, gato não sobe em árvore assim, não, ó. Olha. E a mãe tá aqui, a foto sem juízo. Deixa eu pegar ela, né. Porque se eu sair de casa, os gatos querem sair atrás de mim. É uma tristeza, né. Olha a outra macaca lá, chamada Angu, ó. A Jeruzo tava ali também. Cadê a Jeruzo? A Jeruzo tá estacada. Vamos ver se ela desce. Sem juízo. Sem juízo, bicho, sem juízo. Deixa eu pegar a Johanna aqui. Johanna!